Se pra me sentir inteiro, eu preciso da sua paz É uma sessão e eu viro o jogo pra nós Trazendo ouro pra nossa casa Já tô com saudade, quando eu voltar vou borrar seu gloss Leva um vinho pra nós pôr na taça Pode bolar massa, que eu já tô sem preço Só sua presença Tipo assim ó Yeah, 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 yeah É que se o diabete encher da polícia militar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas é que Deus é um poeta que escreve sobre você Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh HL cara HL cara Excelente cara Excelente cara Oh, 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 oh Se o diabete encher, ele é da polícia militar Esse é o break dando piti Cheguei pra te matar É da polícia militar Esse que é o interno Agora se aproveita, eu mando você pro inferno Pode me mandar pro inferno Porque lá eu não me sinto bem Porém me interno E com certeza Hoje você vai se fuder Sobrevivendo no inferno Rastro é na ajuda a sobreviver Pai, não sobreviveu honestamente Você morreu até porque nessa batalha aqui Você se fudeu Honestamente parceiro O seu verso não é notório Antes de chegar no inferno Questione o purgatório Pra mim sua rima não existe Sua rima não é notório Muito menos big Eu sou aqui um trem E você diz que a rir Eu não te mando pro inferno Te mando pra Brasília Mas a rima não é big Pego Vocês não fui eu Que mando nesse beat Eu sou big Big drill Você não entendeu Porque é verso que é eficaz Tô big Que o Sidoka Não me sinto mal mais Se não se sente mal mais Por esse motivo Que você dá pra trás E com certeza Faça o freestyle Essa instrumental Você vai se sentir mal Quando eu causar o seu final Não me sinto mal Isso aí é muito fácil Te mostro como nessa batalha Eu sou mais ágil Eu não me sinto mal Eu tenho a minha luta E pra chegar aqui Eu tiro esses dois De me desculpa Eu quero ver Sem me tirar da disputa É porque você sabe Vicky Vicky faz a luta Falou até de Sinoca Aqui eu faço show Quando eu falo Vicky eles falem Traz o solter do frão Viu Qual barulho pra esse primeiro round? Vixe, mano Vocês tão fracos? Tá fracão Barulho pra esse primeiro round Vamos que vamos Nós combinamos No começo da batalha Vocês tão descumprindo o combinado? O irmão Naruto Tá logo ali Nós vamos fazer ideia Aí, vamos que vamos Barulho quem gostou das rimas De Dereck e Vicky V Desculpa por alterar a ordem Mas diferentemente Barulho quem gostou das rimas De Black Panther e Sofia Só pra confirmar Dereck e Vicky V Black Panther e Sofia Black Panther e Sofia 1 a 0 Batalha da Leste Batera da Leste Tudo que vai Volta! DJ Ader Levanta a sua mão 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 Anão de chafô! E o anão de chafô, será que vai acender ou vai morrer ou vai matar? E o anão de chafô jogou plunk na plant O que vocês querem ver? Sangue! Vou! Vou! Bata ele para! Sem parar! Sem parar! Sem parar! Vô! 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 É o flow de bombe é vivo, que é o flow de dive, ensino pra você Você que pensa, porra, você nem deu, você pega, você negra Porque você tá se fodendo, vem comigo Você me entendeu porque você me cria O flow que você faz atrás, você só me copia Ai, meu vazalador, e você copia outro cara Ou seja, a cópia da copiadora, só que pra mim Você é o cara que nunca me passa essa guisada Vai ser a cópia da copiadora, aí na batalha não deixa a impressão Como é que agora eu não entendo com esse papel Mas que você é leia, que fica tranquila Que eu tô te botando em Conecrio e eu não tô querendo fazer trap Você tem que entender uma parada nessa batalharona do rap Muito fácil tentar puxar patas, copiando rima da internet Não deve ser, vai ser, vou entender, porque Sem não vender, ia pegar o flow de trap, ensino pra você Esse moleque é treco, tudo bem, rima passa mal Esse cara copia o flow de todo mundo lá do litoral Porque os cara ainda tá quebrando Vem comigo, é meu filho Cê sai com a cara quebrando Já você é diferente Cometa o seu enterro Copia o flow do Brenos Também copia o cabelo Pintei o cabelo primeiro Mas isso não vem à tona Já que eu sou igual ao Brenos Eu falo Ai, volto pra casa tranquilona Só que cê sabe, eu passo a visão Cê falou Conecrio, a diretoria Que fundão foi só um abrigo do fundão E eu também tava lá no fundão Fazendo bem assim, matando o busão Até improvisando dentro de um vagão É, eu entendi qual o problema de vocês É que vocês não têm apoios morais Pelo visto tava certo, os MCTRs são todos iguais Cêöt. 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 A voz do povo é a voz de Deus São três voltas, certo? Eu não vou gritar Vocês que pediram, mano Cara, eu acredito no potencial de vocês Então levanta a sua palma Levanta a sua mão, levanta a sua mão Levanta a sua lá postando É, como é que é? Mas não existe um lugar Aí não levanta a mão na batalha É, quando eu tenho que dar saudade da batalha Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Toma, toma, toma 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 Toma, toma Caralho Uh, uh Bata ele, cara Cê na escarada Prrô, pô, pô, pô Venho falando nessa fita que eu copiava lá do litoral Mas você tá entendendo o que eu faço, mas agora acertam um pau Eu já tô com a minha gang, que nem a recate cê vira freguês Saber como que é a minha gang, três peito, quebrada e o japonês Vem filhão, mãe calma lá, que eu faço freestyle No final das contas que vocês escondem, tens quebrada e o japonês Sendo que só tem branquelo no seu bonde Eu nunca entendi, faço freestyle e vivo inteligente Cadê os três pedos quebrada e o japonês? Só vejo um passo na minha frente Tá vendo errado, você não é aliado Mostro como honestamente peça seu freestyle, ele é muito fraco E aqui nessa batalha você tá ultrapassado Eu posso ter rimado no trap, mostro pra você que como é que eu traço Honestamente do meu espado, fala alguém que tá fazendo aquilo que eu faço Eu não preciso citar o nome de outra pessoa Posso falar o seu nome, porque que eu sei que você é uma pessoa boa Cê falou até de um japonês? E aqui eu mantei o meu legado Cê falou de japonês pra me te ganhar Eu ganho até com o olho em meu pensado E do banho com o olho em meu pensado Você tá ligado que eu ganhei Você disse que ia ganhar sempre com o olho em meu pensado Mas o black que te mata fazendo um improvisado Eu não gosto de branco e nem de boy Por isso eu te mato no trap Mato branquelo, mato você que é tigelo Black Panther é o terror dos White Less Ah, como assim? Eu não entendi Primeiro você fala que não gosta de branquelo e de boy Depois você fala que é MC Calma lá, faço vistagem que eu vou te matar Até porque eu sou improvisado Ai, eu não gosto de branco boy Sendo que tem uma branca parte do seu lado Por isso que só vai galinha Namora, parceiro, eu nem quero te julgar Eu sei muito bem o que você tá falando Até porque honestamente eu não te conheço De fora das batalhas eu sei que você tá pambuando Como que você quer falar isso, parceiro? Você não é pistaleiro Sendo que fora dessas batalhas Em todos os bastidores Você é conhecido como um black de 16 anos o fome inteiro Nem o Danny me atacou Isso é medo ou é respeito Cê falou que vai matar o Danny Como assim? O preto matando até outro preto Papo até de PM Aqui a rima não é só da cultura Cê tá dando papo até de PM Daqui a pouco cê vai dar um rolêzinho com a viatura Isso? Daí é verdade Todo mundo sabe da punk Que o Danny Kissing não é O famoso fome inteiro da punk Por isso que eu vou te gastando Eu faço o meu improvisado Black Panther é mais favelado Só gosto das pretas, cabelo cacheado Ah, mais posso ver se você me espanta Por esse motivo eu animo Aqui eu destino Aqui, aqui, cê não manda Sabe por que que eu faço free? Rima boa, você não manda Eu gosto da preta, do cabelo cacheado Do meu lado a rainha de Wakanda Muito bonito pra essa batalha Muito bonito pra essa batalha O bagulho foi louco Voou rima, voou rima Currículos para a próxima na hora Mas só uma dupla vai passar pra grade final Vamos rapiar a cena na votação Vamos pra um sonho com vontade Se não gostou, palminha, certo? Eu vou puxar a votação Muita atenção Barulho pra quem gostou das imãs de Sofia e Black Panther Diferentemente, diferentemente Barulho pra quem gostou das imãs de Vicky V e Derrick Vicky V e Derrick para a próxima Faz muito barulho para Sofia e Black Panther Também quebraram Barulho pra quem gostou das imãs de